Olá, hoje nós vamos falar de um tema bastante interessante, que é o HIP. O que significa HIP? O que é um software de HIP? O que ele faz? É bastante simples. O vídeo não fica tão longo, eu não vou usar muitos termos técnicos e eu não vou voltar tanto ao passado para a necessidade da criação do software HIP. Mas eu quero pontuar aqui o que é um HIP e quais as funções dele para você interpretar ele de uma maneira correta e até melhorar a sua produção por trabalhar de uma maneira mais inteligente com o seu software HIP. Vocês vão entender esse conceito que eu acabei de falar depois de vocês compreenderem quais são as cinco funções de um software de HIP. Bom, HIP significa Raster Image Process. Saindo um pouco da teoria, ele é um tradutor, ele que faz a tradução do trabalho para a impressora. Você pode falar, é o processo de conversão de pixels em um conjunto de pontos de tinta variáveis, variando o tamanho, blá blá blá. Bom, isso é o conceito técnico. Mas o mais importante são as funções de um software de HIP, como que ele faz essa tradução. E as duas primeiras são muito importantes, que é converter a resolução aparente para a resolução de impressão e aplicar um tipo de composição dos pontos para preencher os espaços em branco, né? Se você está tentando com uma resolução aparente, que é a resolução do trabalho, já no tamanho final da impressão, né? Você vai ter lacunas. E essas lacunas precisam ser preenchidas e até muitas vezes causar um erro na sua visualização, sem ter o problema de estourar o ponto, pixelar que o pessoal fala no mercado muito, né? Então, o que é a resolução aparente? Por exemplo, quando você não tem um HIP, você tem que entrar com a resolução final da sua impressora, né? Então, se você vai mandar um trabalho, você tem que mandar o trabalho ICMIC já na resolução da impressora. A sua impressora, vamos colocar aqui uma situação hipotética, que ela tem 300 DPIs. Então, você teria que mandar o trabalho já no tamanho final, 300 DPIs. Mas lembre, o HIP foi inventado lá em 1991 pela simples necessidade de você, naquela época, não tinha capacidade de processar um trabalho de um metro por dois metros a 300 DPIs, porque um arquivo desses dava da ordem de giga. E o melhor computador da época tinha um hard disk ou um HD, como o pessoal fala, área de armazenamento, inferior a 20 megas, entendeu? Então, foi desenvolvido um, vamos assim, um processo onde o HIP converte a resolução de entrada para a resolução da sua impressora. O que a resolução aparente é? Nada mais é do que o trabalho já no tamanho final de impressão com uma resolução de entrada satisfatória e o HIP faz a conversão dessa informação para o espaço de resolução da impressora. Entenderam? Então, você não deve entrar com uma resolução tão alta. Eu vejo muita gente trabalhando, olha, eu preciso de um trabalho com qualidade. Entrando com 600 DPIs é pura perda de tempo. Além de você ter um trabalho com um peso muito grande para você processar na sua rede, no seu PC. A resolução aparente hoje, ela é no máximo de 300 DPIs, já no tamanho final. E se a sua impressora trabalha com 1.440, 600 DPIs, 720, o HIP dá conta e faz a conversão, tá? E como você deve escolher a resolução? Se é um trabalho para ser visto a uma distância inferior a 1 metro, você coloca lá 150 DPIs. Eu até hoje tenho trabalhado com 150 DPIs e não tenho tido problemas, tá? E o resultado sempre foi muito bom da saída, né? Então, você entra lá com 150 DPIs quando você for ver um trabalho a uma distância inferior a 1 metro e um trabalho a uma distância superior a 1 metro, tá? Onde você não consegue ver a definição dos pontos, você pode trabalhar aí com 50 DPIs ou até menos, 25 DPIs. Isso não tem nenhum problema. Por quê? Mesmo que ficar um pouco pixelado, isso não vai se notar. Eu até vejo, né? Muita gente ir lá com conta-fio analisar a resolução de impressão. Aí eu pergunto, poxa, isso daí vai ser um fine art? Isso daí vai ser visto a uma distância inferior a 30 centímetros? Não, não. Vai ficar em cima do prédio. Você vai estar gastando tempo no processamento, né? Isso é uma questão de educação, né? E com arquivos monstros para uma coisa que vai ser vista a uma distância muito grande que ninguém vê até uma qualidade muito alta naquilo. Mas eu vou te falar que com 50 DPIs já fica muito bom. 150 é para ver marcas d'águas e tudo mais, tá? E como que funciona, né? Nós temos o espaço de cor da impressora, os pontos aplicados e depois nós temos esse mesmo esquema aplicado à impressora. Resultando que esse espaço em branco precisa ser preenchido para não pixelar. E aí vem a função da difusão. A difusão vai lá e preenche esse espaço, causando até um erro na sua vista. Por exemplo, a sua impressora não tem a tinta prata. Mas com a composição do cian e o branco e até um pouco de magenta e preto, você consegue identificar uma impressão prateada. Por quê? Causa um erro. Por isso que a primeira difusão do mercado era chamada de difusão de erros. Porque ela causava um erro no rosto, né? O ponto era muito grande, né? E você falava, poxa, olhando de perto é um monte de ponto. Mas quando você olhava à distância, que nem aquele painel que tinha da Ruffles na frente do antigo Playcenter, você olhando de perto era um monte de ponto. Mas olhando de longe era a impressão fiel do trabalho, né? E isso no espaço de cor da sua impressora, né? Lembra que eu conversei, que faz a tradução disso aí, que nós vamos conversar até um pouco mais pra frente. Então, se a sua impressora é semi, que é semi, que se tem o light 100 e o light magenta, vai fazer a divisão dos lights. Se tem o verde e o laranja, ele faz no formato da sua impressora. Mas uma coisa que eu sempre falo, gente, hippie não faz milagre. Se você tem uma imagem ruim, ele vai multiplicar, vai ficar pior, tá? Por isso que eu sempre digo que se entra a lixo, sai lixo. Simplesmente porque ele tem esse processo matemático de conversão, né? Então é isso, gente. Você não precisa entrar com um arquivo monstro pra dar uma saída monstro, entendeu? Então, muitas vezes você tá perdendo tempo com processamento, armazenamento e tudo mais por causa de não ter esse conhecimento da resolução aparente, né? Um outro jeito de se trabalhar é sim você entrar com um arquivo com um tamanho inferior que será convertido pro tamanho final da impressora, mas aqui você colocou mais resolução. Por exemplo, se você tem um arquivo aqui de 300 DPIs e multiplicou o tamanho dele por 3, você dividiu a resolução por 3. Então aqui ele vai tá já no final, no tamanho final de impressão, com 100 DPIs que tá dentro daquela resolução aparente que eu falei entre 50, 150 ou até 300, dependendo da qualidade do trabalho que você tem que apresentar ao seu cliente, tá? Eu nunca passei de 300 DPIs numa entrada porque o resultado... Claro, salvo se eu coloquei aqui 1.200 DPIs, só que eu fui lá e praticamente multipliquei por 12 a resolução e aí, no caso, o que aconteceu? Resolução não, desculpa, o tamanho, né? Aí, no caso, ele acabou com 100 DPIs aparentes que atendia a minha regra, né? E aí, é aquilo que eu falei, o ponto tá mais composto, aquele tá mais juntinho, quando você joga no tamanho final da impressão, ele vai abrir, mas no mesmo esquema, e a difusão vai lá e dá a preenchida no espaço em branco da impressão, no espaço de cores da sua impressora. E, mais uma vez, Ah, Marcelo, o RIP não melhora a qualidade da imagem? Não! Se você entrar com um arquivo pixelado, ele vai sair pior. Ele vai multiplicar porque a tradução que vai ser feita é de um arquivo pixelado. Não tem como entrar ruim e sair melhor. O RIP não tem essa função, tá ok? Então, isso é um ponto muito importante que eu chamo a atenção de vocês quanto ao uso do software RIP. Outra função muito legal do software é a parte de gerenciamento de cores, né? Que faz a conversão do espaço de cor da imagem para o espaço de cor da impressora, né? E, além do ajuste da carga de tinta, adaptação do branco da mídia, que a gente vai falar, o cinza, tudo isso que nós vamos falar, ou que você já viu nos meus outros vídeos sobre gerenciamento de cores, tá? E, também, o objetivo de renderização, a cor que você quer no seu trabalho, o tipo de trabalho que você está fazendo e como que o software tem que interpretar, tá? Eu vou me ater a esses dois pontos, o 3 e o 4, agora, para esse vídeo, porque a quinta função do software de RIP é banal, né? Ela controla o hardware. Você vai lá, define nas opções de impressão, a resolução de saída, o método de impressão, o posicionamento, a quantidade de passadas, tudo isso. Você não precisa ir lá, como era antigamente, ir lá no painel da máquina e falar assim, ó, vou imprimir esse trabalho a 300 DPIs em seis passadas. Não! Isso tudo vai no hardware. Por isso que eu vou me ater às funções 3 e 4 das funções do RIP, tá ok? Então, vamos começar pelo gerenciamento de cores, tá? Esse é o fluxo que nós temos hoje para qualquer software que trabalha com a convenção ICC. Então, nós temos um perfil de entrada que informa para o nosso sistema de gerenciamento de cores como o trabalho foi criado e, além disso, ele converte para o espaço de cores Cielab, que agranda, né? O espaço, ou seja, amplifica as informações sobre o seu trabalho e depois, através do ajuste de densidade, né? E o que nós falamos aí do limite de tinta e deixar todos os canais com o mesmo percentual de cobertura. Dá uma olhadinha lá no meu vídeo sobre criação de perfil, que isso aqui tem bastante... Bem explicado isso, né? E o perfil de saída ICC junto com... Lembra? Da quarta função do RIP, correção de cores. O que você quer na sua saída, né? Nós temos o fluxo de gerenciamento de cores. Mas, o que é um perfil ICC? Esse é um ponto que muitas vezes falam... Ah, é a calibração da impressora. Não está correto isso. Não é uma informação completa, tá? O perfil ICC é muito mais do que isso. É um outro tradutor que o RIP tem dentro dele, tá? Ele traduz a imagem para o espaço de cor da imagem para o espaço de cor da impressora. Então, o que é o ICC? É o International Color Consortium, que foi estabelecido em 1993, porque eles chegaram à conclusão, a Deus do modo, todas as empresas que estão aqui embaixo, chegaram à conclusão que eles estavam perdendo dinheiro. Por quê? Porque um sistema de gerenciamento não era compatível com o outro, e aí você tinha que fazer um monte de adaptações para conseguir fazer um sistema funcionar no outro era pura perda de teito. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram um sistema que conversasse com todo mundo, tá? O perfil ICC, o que ele é mesmo, é uma tabela de cores, que informa para o RIP, ou para o sistema de gerenciamento de cores, quais são as cores que um monitor é capaz de reproduzir, que uma impressora é capaz de reproduzir, e aí o gerenciamento de cores nada mais é do que comparação de tabelas, entendeu? Então, a tabela de A equivale à tabela B, ou uma cor que está na tabela A equivale a outra cor de uma tabela B. Então, basicamente é isso. Por quê? Vamos entender de um... Vamos fazer, assim, alguns conceitos para você entender bem o que é um perfil ICC. Por exemplo, vamos supor que dentro de uma convenção você tem uma pessoa que fala japonês, ou tem inglês, espanhol, português, italiano e chinês, né? E nós precisamos ter uma conversação entre essas pessoas, tá? Então, se a gente não tem uma situação, ou um intérprete, vamos dizer assim, universal, uma pessoa poliglota, você teria que contratar uma pessoa para cada situação. E é aquela adaptação que eu estava falando em ICC. Olha o que tinha. Olha quantas adaptações ou quantos tradutores nós teríamos que ter para ter esta conversação. Porém, quando você contrata o poliglota, né? Esse poliglota, ele fala todos os idiomas, ele conhece todos os idiomas. E aí, a conversação entre eles fica muito mais simples, tá? Na convenção ICC, eles consideraram um espaço de cor que praticamente fala com todos os demais espaços do mercado, que é o Cielab. E aí, por ele conhecer, por ele ter essa informação de cada um dos espaços de cor, a conversação entre os espaços, entre o sistema, tá? Inclusive, naquilo que eu estava conversando agora há pouco com vocês, da convenção ICC, ou do fluxo de cor do ICC, ele faz essa tradução de um espaço para o outro de uma maneira muito mais simples. Por quê? O Cielab é o espaço de cor maior que existe no mercado. Então, ele contém o High Fidelity, ele contém o RGB, ele contém o Pantone, que é esse carinha vermelho aqui, e o mais mirradinho de todos é o CEMIC. Ah, Marcelo, por que o espaço de cor CEMIC é o menor de todos? Porque ele é subterativo, né? Então, ele, muitas vezes, quantos de vocês não foram ver um cinza na luz do dia? por causa que ele depende muito da luz ambiente, né? Ele é um subterativo. Ele subtrai a luz ambiente para você enxergar a cor como deve ser. Por isso que existem cabines de luz, existem muitas coisas. Já o RGB, ele é aditivo. Quanto mais luz, mais cor. Eu até falo, né? Gente, se você apagar a luz, a luz do monitor, você consegue enxergar. Ah, mas se você estiver na penumbra, você não enxerga um arquivo CEMIC. Entendeu? E o Cielab, ele tem tudo isso dentro dele, tá? Ele é o espaço de cor que mais se aproxima do visível, tá? Então, como funciona o gerenciamento de cores? Primeira de coisa, né? Você tem três possibilidades, como eu tinha mostrado no fluxo anterior. Nós temos o RGB, o CEMIC e os tons de cinzas. O RGB você pode tirar de um scanner, de um monitor, numa câmera digital, né? O CEMIC é a pura conversão através de algum programa de desenho, certo? Que aí nós vamos conversar mais pra frente sobre padrões e tudo mais. Mas em outro vídeo, eu quero fazer um vídeo bem simples agora e não muito longo, né? E o tom de cinza, né? É uma decorrência do CEMIC ou até do RGB de acordo com aquilo que ele foi feito. E como eu tinha dito pra vocês, o perfil de entrada, ele é tão importante quanto o perfil de saída, porque é ele que faz a tradução do seu arquivo para o espaço de cor Cielab. Ele fica aqui, por exemplo, no Flex 21, você tem essas informações aqui. Quando o trabalho traz um perfil embutido, o nome do perfil ele tá aqui. No caso, nós estamos simulando aqui um PDF que traz vários perfis por isso que o nome não tá aqui, mas ele tá sendo reconhecido. Tá vendo? Quando você não tem um arquivo com o perfil embutido, ele vai tá com toda essa parte cinza e aí você vai ter os perfis que você pode selecionar. Mas eu sempre recomendo você pedir o arquivo com o perfil e você ser embutido. Porque como que você vai saber qual que é o perfil que tá sendo utilizado naquele cliente? A não ser que você ligue pra ele e pergunte. Isso aí vai ser uma incógnita pra você. Então, eu sempre recomendo isso. Ou então, se o cliente trabalha sempre da mesma forma, você já sabe como ele tá, trabalhando. Então, você entra aqui e escolhe os perfis de identificação dos arquivos dele. Tá ok? E isso faz a conversão. Lembrando que se você faz uma conversão errada para o espaço Cielab, muito provavelmente a cor de saída não vai ter nada a ver com aquilo que o seu cliente almeja com o seu serviço. Perda de tempo, perda de tinta e mídia numa prova ou num trabalho que ele não vai aprovar. Então, isso é muito importante. Eu vou até fazer um treinamento depois sobre gerenciamento avançado de cor. Ok? Mas esse aqui nós vamos ter apenas no gerenciamento de cores que é uma das funções do software de HIP. depois, quando nós temos o trabalho já no espaço de cor grande ou dentro do espaço de cor que conversa com todos os equipamentos do mercado nós temos o perfil CC de saída que além da tabela de cores que seria o perfil de saída que fala quais são as cores que esse equipamento aqui é capaz de reproduzir nós temos o ajuste de densidade que é a carga o controle da carga de tinta e tem a adaptação do branco também que eu tinha falado anteriormente que é um ponto importantíssimo porque se você tem um branco azulado ele vai potencializar o cian se você tem um branco amarelado ele vai potencializar o magenta então para você ter um equilíbrio entre as cores o ajuste de densidade ele faz a avaliação das cores deixando elas com o mesmo percentual de cobertura em relação ao branco da mídia e a correção de cores isso aqui é uma coisa que pouca gente sabe utilizar e é por isso que eu preparei isso aqui na nossa apresentação sobre o que é um software de RIP que é o objetivo de renderização quantos de vocês já tocaram ou modificaram as configurações aqui nessa janela de objetivo de renderização poucas por quê? porque a aplicação de cada uma delas tem os seus detalhes por exemplo nós temos o primeiro de todos que é o perceptual ou imagem ele foi desenvolvido para fotorrealismo não para a certificação de cor para a fidelidade de cor ele tem a fidelidade de cor dele? tem mas não é não é aplicado para cores corporativas por exemplo aqui eu fiz uma simulação de duas cores que estão fora do espaço de cor da impressora e uma que está dentro lembra do disco cremático? eu posso até voltar lá para mostrar para vocês que é uma situação muito conhecida aqui por exemplo aqui nós temos uma cor que se encontra no nosso monitor aqui mas teoricamente a impressora não é capaz de reproduzir e como resolver isso? através da correção de cor nós vamos ter que encontrar aqui uma cor que está sendo mostrada no nosso monitor aqui ou bem próximo daqui ou então reduzir a qualidade do nosso monitor para que ele nos mostre no nosso monitor aquilo que a impressora é capaz de reproduzir e é exatamente isso que eu explico aqui com o perceptual e quando nós temos dois pontos que estão fora do espaço de cor da impressora então esse cara ele foi desenvolvido para fotorrealismo ou seja bitmaps geralmente é muito olha pouca gente trabalha hoje com cor corporativa em bitmap quem trabalha errado faz isso mas o correto hoje é você ter um arquivo pdf ou um postscript onde você tem vetores com as cores corporativas e os bitmaps com as cores do fotorrealismo então o que ele faz ele pega dois pontos que estão fora do gamute o gamute é a capacidade de reprodução de cores daquela impressora que nós conhecemos através do ICC que é a tabela de cores que informa para o RIP quais são as cores que aquele equipamento é capaz de reproduzir e aí ele faz um cálculo matemático para trazer esses pontos para dentro da área ou da capacidade de cor da impressora e esse ponto que está aqui dentro ele também é modificado com a mesma informação matemática para que não tenhamos aí quantas vezes o cliente fala para mim e fala poxa Marcelo fui lá fiz um DHD e ele saiu todo bandeado por quê? provavelmente um desses pontos que estavam aqui dentro não foram modificados por estar utilizando outro objetivo de renderização e aí você tem aquela tradução abrupta ou aquela mudança abrupta de cor porque ele só compensou os dois pontos que estavam fora do gama da impressora entendeu? então você vai ver que ele faz a conversão e a compressão dos dados para que todos permaneçam dentro do espaço da impressora da cor da impressora e o mais importante com uma transição suave entre eles esse é o ponto número um então o perceptual geralmente a gente usa para imagens fotográficas sem cores corporativas já o saturação esquece a questão de fidelidade de cor a função dele é mostrar as cores de uma maneira intensa de uma maneira visível mas sem nenhum comprometimento com fidelidade de cor e o que ele vai fazer? ele vai mapear todas as cores dentro do seu da sua carga máxima ou da máxima capacidade de reprodução daquela cor da sua intensidade então ele vai pegar e vai pegar por exemplo um vermelho 96% e vai converter para 100 se você tem um vermelho 92% e um outro vermelho 96% ele vai pegar o 92% e jogar para 95% e o 95% vai jogar o 96% ele vai jogar para 100% para que? para que você tenha uma diferenciação de pelo menos 5% mas mapeado na saturação por isso que esse objetivo de renderização ele é muito mais utilizado para gráficos em vetor ou para apresentações do PowerPoint ou do Excel aquelas pizzas do Excel gráficos em geral entendeu? por isso que muitas vezes ele é traduzido como gráfico ou saturação mas tem aquele cliente que pega uma imagem bitmap que está meio apagadinha usa essa opção e dá aquela saturadinha a mais no trabalho tira um pouquinho de vivacidade da cor deixa a cor mais viva usando esse objetivo de renderização o terceiro e o quarto praticamente fazem a mesma coisa esse sim foi desenvolvido para logotipos que foram convertidos erroneamente para bitmap ou até para vetores com logotipos com cores corporativas é o famoso que tem para hoje como funciona? ele joga a cor que está fora da gama da impressora para o limite ou seja olha o melhor vermelho dessa máquina é esse não adianta jogar esse que tem muito brilho no monitor e porque a máquina não alcança então o melhor é esse aqui entendeu? mas a única diferença dessa opção que foi criada para logotipos e cores corporativas é a parte do branco a diferença do relativo colonimétrico com absoluto colonimétrico é o branco o branco aqui do relativo colonimétrico com colonimétrico relativo é o branco da mídia já no absoluto colonimétrico ele fixa o ponto branco com a temperatura de 5000 Kelvin tá ok? e se você tem que adaptar um branco diferenciado ele faz adaptação por exemplo você precisa simular o branco de um jornal né? que é aquele branco sujo você tem que usar o absoluto colonimétrico porque ele vai ter que fazer a compensação do branco para simular o branco sujo de um jornal tá ok? e um outro não menos importante é o sem correção de cores tá? o sem correção de cores é aquele pessoal que gosta de falar olha quando eu mando imprimir somente com linearização fica uma cor super intenso máximo da tinta mas os arquivos RGB ficam uma porcaria por quê? o sem correção de cores ele não aplica a tabela de cores do equipamento ele vai lá e trabalha com as misturas exatas tais quais como você definiu no seu arquivo CMYK se você mandou um vermelho que é 100% de magenta 100% de amarelo com 20% de negro ou de preto ele vai imprimir assim sem a correção de cor entendeu? só que para um arquivo RGB isso não funciona vai ficar aquele borrão preto ou bem escuro porque ele não tem a capacidade de fazer a tradução que a tabela de cores faz na comparação de um arquivo RGB com o espaço de cor do CMYK mas o mais importante de tudo aqui no software da S por exemplo você pode ter até 16 gerenciamentos de cores simultâneos por exemplo você tem lá um bitmap do CMYK que o RGB e os demais espaços de cores estão perfeitos mas para fazer aquele texto ou aquele bitmap ou até aquele vetor ele vai lá e não fica legal porque falta intensidade fica meio apagado ok você muda aqui de colorimétrico relativo para o sem correção de cores que para essa tradução aqui ele vai traduzir como somente linearização e o resultado vai ficar do jeito que você quer então essa é a principal vantagem de ter até 16 gerenciamentos de cores simultânea e até o controle do ponto preto ou do ponto cian do ponto magenta que seria o ponto puro para cada um desses canais não importando o tipo de espaço de cor que você está utilizando além disso se você for olhar os outros vídeos que nós temos nós temos capacidade de identificar um preto e corrigir do jeito que deve ser ou te limpar ou fazer as cores de acordo você pode programar o rip para fazer aquilo que você precisar ok então praticamente o software rip tem essas funções que eu acabei de falar e com todas essas ferramentas agora sim você consegue trabalhar com o arquivo com a resolução necessária de entrada e também configurar o seu rip para ter uma interpretação correta daquilo que está vendo no monitor saindo a sua impressora claro o monitor tem um espaço de cor muito maior do que a sua impressora então se você olhar o meu vídeo chamado soft proofing aqui no canal do youtube você vai ver que eu consigo demonstrar no monitor exatamente aquilo que a impressora é capaz de reproduzir e não aquilo aquela quantidade de luz que existe no seu monitor que muitas vezes está configurado de má mas que uma configuração completamente equivocada porque a sua impressora é incapaz de reproduzir aquela luminosidade de cor bom qualquer dúvida ou pergunta você pode conversar aqui com a gente no youtube mesmo ou então entrar em contato através dos nossos canais de suporte whatsapp e qualquer dúvida sobre as nossas soluções pode conversar comigo através do canal de vendas muito obrigado